Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Mobilete Pictures, eu sou o Marcelo Mobilete e no dia de hoje nós vamos estrear aqui um quadro novo, um formato que eu já vinha pensando em fazer há algum tempo. Desde que nós iniciamos as nossas incursões aqui sobre o mundo do cinema e passamos a dar dicas, as famosas três dicas do Mobilete, nós recebemos assim do público que acompanha o nosso trabalho uma série de retorno. Na verdade o amante do cinema, ele é compulsivo por compartilhar filmes, experiências, ideias, matérias, enfim, tudo relacionado a este universo. Algumas dessas dicas acabam indo parar lá no programa ou estão roteirizados para um programa de três dicas do Mobilete. O que acontece é o seguinte, nem todas as dicas que me chegam eu necessariamente concordo com a opinião e também nem todas as dicas se encaixam em algum programa dos três dicas do Mobilete. Por isso nós pensamos aqui num formato diferente de comentar essas dicas que são dadas por amigos, colegas e sugestões e fazer um comentário geral, mais rápido talvez, enfim, vou tentar na edição ser um pouco mais simples para poder entregar um material mais enxuto para vocês. Então, estreando hoje o Mobilete comenta, inclusive com um vinhetinho esperto aqui porque a gente faz as coisas sempre com carinho. A dica de hoje vem lá do meu grupo de Beat Tênis, salve para a galera do Beat Tênis aí, meu amigo Rafael colocou lá a sugestão do filme Anônimo, produção recentíssima, agora de março de 2021, que tem esse cara aqui, que é um ator zaço, que interpretou o Sol do Breaking Bad e depois ganhou inclusive uma série própria, um ator fantástico que curiosamente saiu aí do padrão característico de seus personagens e encarnou um casca grossa num filme de ação. Anônimo é um filme de ação, de pancadaria, de porrada e vamos lá comentar sobre ele. A sinopse do filme é a seguinte, o personagem principal vive aí uma vida meio rotineira, né, casado com esposa e dois filhos tem ali um trabalho meio burocrático e os primeiros três minutos do filme mostra que a vida dele é uma rotina e um tédio sem fim. Um belo dia a sua casa é invadida por assaltantes e ele opta por não reagir, né, evitando um problema maior que poderia, enfim, levar a situações extremas. E essa situação faz com que ele meio que caia no conceito do próprio filho e da esposa, que já está dele afastado num casamento assim nitidamente abalado. E aí então nosso herói dá uma de invocado, resolve ir atrás dos assaltantes para recuperar a pulseira de gatinho de sua filha, quando então desperta nele antigas habilidades. Só então o público descobre que ele é um ex-agente do FBI que tinha se aposentado da vida de mais ação, digamos assim, e ao procurar esses assaltantes e se deparar com algumas situações lá, estas habilidades, essa veia de casca grossa retorna, retornando também a antigos perigos, enfim, e aí ele se envolve lá numa situação em que essas habilidades que ele havia deixado de lado, devia deixar para trás, são necessárias para ele proteger a si mesmo e a sua família. Agora vamos combinar uma coisa, né? Ex-agente, ex-guerrilheiro, ex-policial, ex-herói de guerra, que de repente dá uma invocada e volta ativa, seja por razões pessoais ou porque provocado por inimigos, é uma premissa que não tem nada de original. Mas mesmo assim o filme é bom, eu começo logo dizendo que o filme, apesar de não, sei lá, ter lá sua originalidade, o filme é bom e funciona bem. E o que é impressionante é que o ator principal não tem as características básicas de um agente, assim, não parece, tem aquele corpo ali de jogador, de dominó, mas isso não atrapalha em nada porque o ator se garante, um cara sensacional que se entrega muito ao papel e passa a credibilidade. Isso já aconteceu no cinema uma vez. O Bruce Willis, quando ele estreou o Duro de Matar, ele fugia completamente do padrão do físico dos atores que faziam filmes de ação. O Schwarzenegger, o Stallone, o Dufty Lander, todos eles eram muito musculosos, o Bruce Willis não era exatamente um cara musculoso. No entanto, o filme Duro de Matar é uma das franquias mais sensacionais de cinema e um dos melhores filmes de ação feitos. Agora, veja bem, né, o filme tem lá seus buracos de roteiro, né, personagens que são apresentados aos 45 segundos do tempo, quase que uma justificativa participação de um rapper famoso. E ele exige demais daquilo que no cinema a gente chama de suspensão voluntária e descrença, né, gente, que é aquele sentimento em que o espectador voluntariamente assume as premissas da obra ficcional para poder emergir no conteúdo. Ele exige demais algumas cenas e algumas decisões, alguns desdobramentos ali, são demais da conta. Mas como diversão, como entretenimento, o filme funciona bastante. Quem assistir ao filme e tiver assistido a série do John Wick, que é estrelado pelo Ken Reaves, vai identificar semelhanças muito fortes entre elas e não é à toa. Esse roteirista aqui é o mesmo cara que escreveu o roteiro dos três primeiros filmes do John Wick. Eu falo dos três primeiros porque já estão aí programados mais duas continuações de número 4 da LTA já no ano que vem. E nesses novos projetos, esses roteiristas não participam. Talvez aí a gente esteja diante do nascimento de uma nova franquia, né. O diretor desse filme é um cara que também é um cara de múltiplas habilidades e que há um tempo atrás se notabilizou por ter escrito, produzido, dirigido e atuado em um filme um tanto quanto revolucionário. Um filme todo feito em primeira pessoa. Esse filme aqui. Então, vale a pena dar uma conferida. E é isso, o Anônimo está disponível até onde eu sei nesta plataforma aqui para a sua conferida. Eu vou ficando por aqui e fico aguardando aí você me mandar mais uma dica para a gente fazer um comentário rápido aqui. Comente aqui também o que você achou desse filme que o Rafael indicou. Um abraço para vocês. Tchau!